Justamente isso, como as famílias vão mudando a composição da família, novas crianças nascem, pessoas que a renda não trabalhava quando se fez o cadastro, mas passou a trabalhar, tem gente que se aposenta. Então a renda vai sempre variando, mas a gente está sempre atualizando os dados. Gerir o cadastro das famílias é de fato um dos maiores problemas de um programa tão grande. Ao longo dos anos surgiram denúncias sobre benefícios irregulares, tem gente querendo entrar, gente que deveria sair. Em Irará, as pessoas retiram o dinheiro na casa lotérica. Aqui nós reencontramos a Gel. Quanto é que você recebe aqui por mês? 80 reais. Conta muito no orçamento da família, né? Com o dinheiro do Bolsa Família, Gel e o marido aumentaram a renda média de 220 para 300 reais por mês. Era uma garrafa de vinagre, meio quilo de carne e uma calabreira. Com milhares de clientes gastando mais no comércio, o dono da mercearia está satisfeito. Como é que está o movimento? O movimento é estar no acrescento, certo? Desprezamos para cá, ali cresceu aproximadamente 40%. Com mais movimento, Edno também precisou de mais empregados. Por isso, contratou Ramon e Manuel, ambos com carteira assinada. Preço da telha? 315 mil eiro. E o broco? 180. As vendas também cresceram nas lojas de material de construção, nas farmácias, nas lojas de roupas. Ao todo, os benefícios do Bolsa Família injetam por mês 288 mil reais na economia de Irará. O novo visual da roça inclui cercas reformadas, paredes pintadas e telhado novo. Mais motos nas estradas e muita gente com telefone celular. Quero falar que eu estou atravada. Só que com o aumento do consumo, as famílias também passaram a produzir mais lixo. Impossível não reparar na quantidade de latas, embalagens, sacos plásticos. E por quanto tempo as pessoas vão precisar do Bolsa Família. Além de receber auxílio em dinheiro, agricultoras de Irará passaram a fazer cursos de capacitação profissional. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura e do CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social do Governo Federal. A aula de hoje ensina a fazer bijuteria, como explica a coordenadora Edith de Assis. Nós pretendemos fazer geração de renda para essas famílias vulneráveis. Essa geração de renda vai fazer com que eles saiam da vulnerabilidade. Que a família não seja dependente de repasse federal. E realmente venha a se capacitar para se autossustentar. Esse tipo de curso ocorre em 1621 municípios brasileiros. Além de artesanato, tem aulas sobre horticultura, produção de doces, informática. A ideia é que o investimento em educação e em atividades produtivas permita que, no futuro, famílias como estas estejam preparadas para superar a pobreza. Serve para ajudar a gente em muitas coisas. Enquanto isso, na prática e no presente, Geo comemora o aumento de renda. Todo mundo fica bem, né? Fica de bom humor, ninguém reclama de nada. Aí é muito bom. O que que não tinha que começou a ter assim em casa? Por exemplo, macarrão, assim que a gente faz macarrão até agora dia de semana. Com a galinhazinha assada, feijãozinho de corda, feijão trompeiro, um arrozinho de forno. E antes não tinha esse negócio. Geo e o marido nunca receberam formação profissional, não tiveram chance de estudar e mal sabem ler. Para Geilson, de 15 anos, e para as três irmãs, o dinheiro extra também ajuda na compra do material escolar. Tem a vez que faltava assim lápis, borracha, caneta, tem até vez que eu podia faltar caderno. Agora melhorou. Já está até com o sorriso que eu estou vendo. É. Aí eu faço o possível para estudar todo mundo, se formar, lá mais para frente, fazer uma faculdade, para poder ganhar mais, se desenvolver melhor, né? É. Aí eu quero fazer o possível para dar tudo a eles que eu não tive. Esse era o teu sonho? É o meu maior sonho. Se Geilson e as irmãs continuarem estudando, se conseguirem uma boa formação profissional no futuro, provavelmente não vão precisar do dinheiro de programas como o Bolsa Família. E na semana que vem o Globo Rural apresenta uma reportagem especial para comemorar os 27 anos do programa. Nós viajamos até a reserva Mamirauá, no oeste do estado do Amazonas, para mostrar um acontecimento surpreendente. Você vai acompanhar a maior pescaria de pirarucu autorizada pelo Ibama no estado do Amazonas. 400 pescadores caçam com o Arpão o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Uma ficha completa desse peixe. Pirarucu é um peixe carnívoro, vive de atacar os outros. E para encerrar, a degustação de um pirarucu preparado por um chefe francês. E vai muito bem com a banana, não é? Não perca então nosso programa de aniversário no domingo que vem. Um feliz ano novo para você. E o Globo Rural volta na terça-feira, às 6h15 da manhã. Feliz ano novo e um ótimo 2007 para você. Força do Amor O novo CD do San Marino Quero falar de amor Já nas lojas No último domingão de 2006 Tem a presença de convidados muito especiais Batendo divertidos papos com a galera E fazendo a festa com o Faustão Vamos curtir também as mais loucas videocassetadas Os sucessos de Latino E o encontro musical de Marjorie este ano Com o grupo Roupa Nova Neste domingo, seis da tarde Domingão do Faustão E nesta terça, estreia a nova minissérie brasileira Amazônia Amazônia